Eu queria saber, na opinião de vocês, 2022 vai ser pior que, sei lá, 2008, 2016 no Brasil foi horrível, 2016, 2015, em termos de equities, 2020 também não foi bom. 2020 caiu e depois teve uma volta muito anabolizada, que foi muito bom para quem estava em equities e ninguém esperava isso. Mas acho que dessa vez vai ser um pouco diferente. Como é que vocês veem isso aí? O processo de aumento de juros está começando. Se o Mota também quiser falar das narrativas que ele está enxergando no mercado, porque acho que a gente tinha, até um tempo atrás, um cenário muito pró-comodities. E essa questão de recessão lá na frente, acho que muda tudo, né, Mota? Bom, acho que a primeira situação que a gente está vivendo hoje, a primeira de uma curiosidade absurda. Por exemplo, hoje saiu esse dado de confiança do consumidor americano. Além de ter vindo abaixo de 100, muito ruim, a expectativa de inflação para um ano, para o americano, subiu de 7,5 para 8. Então a gente realmente tem dados muito ruins. E o que mais me chama a atenção, e depois eu queria que o Zé me ajudasse nessa abordagem, o mandato do Fed, ele é dual. Só que quando você está numa possível estaga de inflação, os mandatos são antagônicos. Porque de um lado, o Fed tem que manter nível de emprego. E do outro lado, ele tem que combater a inflação. Como é que um Fed trabalha nesse cenário que a inflação está alta e persistente, e não tem moleza na inflação, e ao mesmo tempo, o mercado de trabalho hoje está muito apertado, mas se vier estaga de inflação, os Estados Unidos podem entrar em barra e recessão, e o mercado de trabalho começar a ceder. Senhores, hoje saiu o dado de preço de aumento do preço de imóvel nos Estados Unidos. Notícia boa, tá? Desacelerou alta. Sabe quando subiu o imóvel nos Estados Unidos em um ano, em 12 meses? 30%. Quer chutar, Igor? 30%. 21%. E Miami se acertou, 33% em Miami. Ao mesmo tempo, quase um terço do CPI, da inflação americana, é uma medida parecida com a... Não é aluguel, mas é parecida com a medida de aluguel, que vai ser contaminada. Então, na minha opinião, ainda tem inflação contratada, ainda tem bastante desaceleração contratada, por causa da despencada dessa confiança do consumidor. O que eu quero, o que eu vejo, o grau de visibilidade está muito baixo. O mercado está vivendo narrativas. Semana passada, o mercado adorou, quando veio a Universidade de Michigan, Zé, o mercado começou a balançar feio, quando saiu o penúltimo dado da Universidade de Michigan, quando a expectativa de inflação de longo prazo, que é aquela de 2027 para 2032, sou de 3 para 3,3. A meta é 2. Então, a inflação dessa de longo prazo, a mensagem, Zé, me ajuda, porque eu tenho uns conceitos que podem ter errado. É nada mais, nada menos, que a própria credibilidade do Banco Central. Tipo, eu vou tirar tudo o que está acontecendo agora, eu estou olhando que a gente dormisse hoje, apagasse, desligasse e acordasse em 2027, entre 2027 e 2032. Por que essa inflação não estaria perto de 2? Então, o mercado balançou quando foi de 3 para 3,30 e no último dado de confiança do consumidor, foi revisto para 3,10. E o mercado se animou, o mercado entendeu, poxa, o Fed só falando duro, começou a convergir a inflação. Aí o mercado voltou para o tema recessão e as taxas de juros caíram 50 pontos, dando um mini rali nas bolsas americanas, subiu 8% do low. Hoje, balançou tudo de novo. Veio esse dado de confiança, o mercado voltou a questionar será que vai conseguir crescer? Como é que vai ser essa conjunção desse mandato dual? Então, Zé, realmente a situação é muito difícil, muito complicada, com modos nas alturas, dólar nas alturas, e eu tenho muita dificuldade de traçar um cenário positivo. A conta chegou, a justa chegou. E o Brasil? Vai conseguir se descolar dos Estados Unidos? Ou do mundo? Eu tenho uma visão, ainda bem que o Zé está aqui, que o Brasil é muito mais China do que os Estados Unidos. E China, ele está na... O mundo tem três temperaturas, na minha opinião. Estados Unidos, muito quente, o mercado de trabalho apertadíssimo, inflação do salário rodando a 6, 7% ao ano, taxa de desemprego, acho que é 3,6, se não falo em memória, é 3,8, acho que é 3,6. Europa, mais morna por causa da guerra, da recessão, da possível recessão. E a China e o Japão, no lado inverso, frio. Não, mas isso é uma provocação. Você não acha isso, talvez, bom? Porque na China, a tendência é você ter uma volta da economia ali. Essa parada agora é temporária, né? O ponto que eu quis falar justamente de você, que eu quis levantar... Uma esperança. Não, é. Será que o Brasil vai conseguir não sofrer tanto com essa possível estag inflação? Porque a China pode estar na ponta inversa do mundo. Aí, quem está acompanhando a gente, o Zé, a China consegue crescer e ser nos Estados Unidos? Essa é outra pergunta. É uma boa provocação. Então, senhores, a... Depende de quanto, né? O que você quer dizer com a China? Na verdade, acontece o seguinte, eu acho que a China consegue crescer 5, 6%, se os Estados Unidos, talvez. Mas se quiser crescer 7, 8, já não vai dar. Isso é certo. Mas acho que crescer uns 4, 5%, eu acho que consegue, porque a China tem muito estímulo interno. O governo chinês tem um aparato estatal muito grande, e durante um, dois anos, eles conseguem manter uma taxa de crescimento mais elevada. Pode ser o período de transição até os Estados Unidos voltar. Pode ser. Tomara, Zé. Olha, cachorro, primeira peça desse quebra-cabeça que acendeu uma luz. É que eu quis dizer que o Brasil é mais dependente. Tomara que o Zé tenha... Poxa, ele tem fôlego, né? É que eu posso... Obrigado.